ou três carros. A pancada de chuva que caiu na tarde de hoje em Belo Horizonte e na região metropolitana durou pouco tempo, mas o suficiente para causar transtornos. De acordo com os bombeiros, ao menos dez ocorrências foram atendidas. A forte chuva que atingiu quase todas as regiões de Belo Horizonte durou cerca de 30 minutos. Veja o momento em que o rio Arrudas transborda. Gente, vai embora para uma rua de rio. Eu já vi subir umas placas de concreto aqui do centro. Tem um canteiro central aqui. Já vi subir umas placas. A Avenida Tereza Cristina foi interditada pela Defesa Civil. Pessoas ficaram ilhadas, carros cobertos pela água. Veja o desespero do motorista deste caminhão que tenta fugir do alagamento. Na Avenida Amazonas, no bairro Gameleira, os motoristas tiveram dificuldades de transitar com a invasão da água em uma das vias. Nesta avenida, no bairro Glória, pelo menos dois carros foram arrastados pela enxurrada e alguns encobertos pela água. No bairro Carlos Prates, a água também subiu rápido, deixou carros ilhados. Em frente à estação Eldorada, em contagem, o córrego quase transbordou. As pessoas se abrigaram na estação. Na Avenida João César de Oliveira, também houve pontos de alagamento. O corpo de bombeiros atendeu dezenas de ocorrências relacionadas a chuvas em Belo Horizonte e região metropolitana. Parte do muro do centro de saúde do bairro Jardim Montanhês, em BH, caiu.